Foram anunciadas hoje regras mais rígidas para a criação de sindicatos. As novas normas vão ser publicadas amanhã e a ideia é fortalecer o setor com mais controle e transparência. Confira na reportagem de Priscila Machado. Após reunião com presidentes de centrais sindicais, o ministro do Trabalho e Emprego anunciou as novas regras para a criação de sindicatos, de trabalhadores e também patronais. A ideia é acelerar a análise de processos, dar maior transparência e evitar fraudes no setor. As novas medidas buscam, acima de tudo, aumentar o controle, tornar mais rígidas os procedimentos de análise e de novas concessões. E é claro, há um grande esforço dos nossos técnicos, do nosso secretário de relações de trabalho, para identificar se ainda existem situações irregulares. A verdade é que existia uma desorganização muito grande na secretaria e o que a gente garante é que agora todos os processos estão institucionalizados e serão analisados de acordo com o fluxo definido por portaria e não pela vontade do administrador. Agora, com as mudanças, as atas e estatutos de sindicatos devem ser registrados em cartório e os diretores devem ser identificados com carteira de trabalho e número do PIS. As novas regras vão garantir que os processos para registro ou alteração sindical sejam analisados de acordo com a data de entrada do pedido no Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, existem mais de 4.100 processos esperando a análise. Nós chegamos aqui e realmente tinha uma demanda, um número de processos, um passivo muito grande. A gente falava inicialmente em 3.000 processos, chegamos a mais de 4.000 processos, sendo que quase a metade desses processos estavam fora do sistema de distribuição processual. Não estavam institucionalizados, estavam correndo soltos ao livre sabor do interesse da administração. Nós, com a nova portaria, estabelecemos primeiro a colocação de todos os processos dentro do sistema de distribuição e depois a garantia de que eles serão analisados segundo a sua ordem cronológica.